Cristo, meu Mestre, sempre há de amar-me E dele o mal não pode afastar-me Deu sua vida pra me salvar E agora dele sou Sou de Jesus, meu Mestre Cristo Jesus é meu Não somos filhos que se vão Mas para sempre amei Eu canto de alegria Que salva meu coração Jesus deixou um alvo Pois o seu sangue purificou E agora dele sou Sou de Jesus, meu Mestre Cristo Jesus é meu Não somos filhos que se vão Mas para sempre amei Amém 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 Amém